Olá, pessoal! Olá, meu nome é Rafael, meu nome é Rafaela, e você está aqui no meu nome? Eu quero falar da Bolívia e eu quero falar da Bolívia da Bolívia, da América Latina e do Brasil. Então, eu quero falar sobre Bolívia. Então, eu quero falar sobre ele. Oi! Então, pessoal, é muito obrigado a todos pela web, a gente já está hoje, no canal de Filipina, no canal de Facebook e até também não tenho tempo para entrar na pesquisa, então eu lupa record o vídeo, então, desculpa, desculpa. Eu estou agora em Bolívia, mas eu tenho que transitar, eu estou em Santa Cruz de Las Ciras, eu tenho que transitar aqui, e depois eu vou para La Paz, a minha cidade de Bolívia, então eu estou esperando para outra parede, e eu vou mostrar para isso, eu estou gravando esse vídeo, tem um sucesso muito importante, e tem um sucesso aqui, tem um sucesso com um sucesso com um sucesso com um sucesso, e um sucesso muito bom, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, E é isso aí, eu vou mostrar para o ônibus, e eu vou mostrar para o ônibus de La Paz, em Bolívia. Vamos lá! Agora eu vou entrar no ônibus. Obrigado. E aí, eu já eu vou entrar no ônibus de la poалась de la poça. E aí, gente? E aí, gente, que tá tranquilo. E aí, gente? Eu gosto de sair, gente. E aí? E aí? E aí, gente, eu sou da Bolívia. E aí? Eu lupo, recordo, o que eu tentei, o que eu tentei de Bandara, maaf, tá? E aí, gente, eu sou da Bolívia. Aqui é o meu aluno-aluno, Bolívia, e aí? E aí? Ah, aqui tem um apartamento que eu vou sair, gente. E aí, gente, eu vou ver o apartamento aqui. E aí? E aí? Aqui é o nosso aluno-aluno, aqui é o meu aluno. E aí, gente, eu sou do outro aluno-aluno, aqui é o meu aluno-aluno, vocês queiram, gente? Muito obrigado por ter me ouvido aí, deixando o like, 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 dando a dica pelo subscreve, e aí, não dá pra se inscrever, e aí, gente, eu tô indo para o outro. Tchau. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto